Eu gostaria muito que esse prêmio, assim como eu me vi inspirada em outras mulheres, jovens pesquisadoras que ganharam esse prêmio, eu gostaria de que isso fosse serviço de inspiração para outras jovens mulheres que estejam iniciando na carreira, principalmente atualmente, que a gente vive um cenário científico nacional muito desfavorável. Uma das linhas de pesquisa com a qual eu venho trabalhando e pretendo aprofundar os estudos é exatamente tentar buscar as estratégias de modulação da microbiota para restaurar o equilíbrio dessa microbiota, dessas bactérias que vivem no nosso intestino, através de uma alimentação saudável, equilibrada, rica em fibras, fibras essas que eu uso, por exemplo, nos modelos experimentais em animais, a pectina, que está muito presente na casca da maçã ou mesmo de outras frutas cítricas, na polpa de beterraba, como uma estratégia de terapia ou de prevenção de doenças de difícil tratamento, como, por exemplo, doenças causadas por infecções, por bactérias e resistência a antibióticos. Os antibióticos de última geração, que hoje já estão no mercado, eles não conseguem combater bactérias que são, por exemplo, consideradas superbactérias. É um problema de saúde pública muito importante, então eu acho que buscar estratégias de tratamento alternativas seria extremamente relevante para tratar essas doenças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto